Olá, amigos criadores! Hoje eu nem vou aparecer no vídeo. Eu comprei esse vestido jeans em uma liquidação, mas ele não veio com os passantes. Uma criadora me mandou pedindo pra mim fazer uma riata, que são esses passantes, esses negocinhos que você coloca pra passar o cinto, que vem em calça jeans. Ok? Então agora nós vamos fazer, está aqui mais uma dica de costura. Se vocês gostaram, depois compartilhem e continuem assistindo aqui comigo. Então você vai pegar o tecido que você tiver, que nem aqui é o meu e-jeans. As medidas são 5cm de assim e 20cm de comprimento. Dá pra fazer dois passantes. Você vai dobrar ele ao meio, colocando as duas costuras para dentro. E depois dobrar novamente, assim. E nós vamos passar a costura na máquina reta. Tente colocar uma linha da cor. Se você for jeans, que nem no meu caso, você coloque dourado. Se não, se for, você coloca a cor normal do tecido, tá bom? Só uma dica. Então você vai costurar até o final, vai fazer assim com as duas. E vai passar a costura nos dois lados. Aqui está só um. Então agora estamos voltando pelo outro lado. Então veja como é que ficou dos dois lados criadores. Então assim que ficou os quatro passantes, ou reatas. Se vocês conhecerem também por outro nome, depois vocês deixam no comentário pra mim, tá? Então aqui colocamos o vestido na máquina, ou a peça que for na cintura que você for colocar. Você vai dobrar a beiradinha do passante. Vai passar a costura em cima. Vai fazer isso em ambos os lados. Então você vai dar retrocesso. Que é ir para frente e ir para trás. Quem muitas calças tem é o travete. Vá devagar que nem estamos indo, porque se o jeans for muito grosso, pode quebrar a sua agulha. Então assim que ficou o nosso passante, vamos fazer isso com os quatro. E já já eu mostro pra vocês como é que ficou. Então agora criadores, você arremata, faz o acabamento, tira essas linhas. Talvez se ficar por dentro algum tecidinho, também você pode cortar. Nem que se ficar muito grande, você vai lá e corta. Pode cortar mesmo. Não vai desfiar nada não, vai ficar certinho, tá? Ele também está um pouco longo, então aqui eu cortei. E agora nós vamos fazer uma máquina viradinha, uma barra viradinha na máquina. Então é só você virar e passar na máquina reta. Aí você vai seguindo tanto de centímetro, que nem aqui é um centímetro e meio. E agora é só você virar. Então aqui está finalizado, criadores. Tanto aqui, olha, os passantes bem pregados. Olha. Tanto na frente, colocamos dois na frente e dois atrás, bem no rumo dessas pences, que vai ficar bem cinturado mesmo, que é o que eu gosto. E a barra, que foi viradinha, né? Mal, na máquina reta. Aqui eu passei o overlock, olha, porque o jeans acaba desfiando. Se você não tiver overlock, vira primeiro essa barrinha pra dentro, depois passa um pressponto em cima, uma costura, que aí vai dar certo também. Eu vou tirar foto com o look do dia com ele, então é só você entrar aí no link embaixo do nosso blog que você vai ver fotos de mim vestindo esse vestido, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Beijo e bem beijados. Fiquem com Deus, cliquem em gostei, compartilhem, deixem seu comentário se você quer mais, tá vendo? Uma dica simples que você pode aplicar aí nas suas festas e com as suas clientes. Au revoir. Até breve, hein?